Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Mamãe é um fantasma, hoje é dia de cachorra, noite das safadas Vem me dar, 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 ver me dar, porcada Vem me dar, vem me dar, vem me dar, vem me dar, peruca Fica de 4 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 Se verificar de 4 Tenho 4 horas de faltando Tá pula a dedo e não tiro de dentro Não tá pula a dedo e não tiro de dentro É de 10 de sotaque Meu mundo estrou Nas reguais da botação Nas reguais da botação Hoje é dia de cachorra da noite das safada Vem, me dá, 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 peruca Vem, 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 da, peruca PÊNICA ZU FICA DE QUACO FICA DE QUACO loweredE Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vem me dar, 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 vem me Mão de quatro, de quatro Nas reguas, tudo a botar sol Nas reguas, tudo a botar sol